Você já se perguntou como serão os últimos dias antes do retorno de Jesus? Em Mateus 24, versículos de 15 a 22, o Senhor nos dá um vislumbre profundo e urgente desses momentos. Nessa mensagem, vamos mergulhar nas palavras de Jesus sobre o sacrilégio terrível, uma profecia que data dos tempos de Daniel e que sinaliza uma das maiores crises na história da humanidade. Jesus não só descreve uma profanação inimaginável do lugar mais sagrado, mas também nos alerta sobre uma fuga desesperada e uma tribulação sem precedentes. E o mais impressionante, ele nos diz que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma vida seria poupada. Mas por que Deus permitiria tal período de sofrimento? E o que isso significa para nós hoje? Essa mensagem revelará como essas profecias impactam diretamente a nossa vida, a nossa fé e como podemos nos preparar para os tempos de tribulação. Entenda as verdades ministradas nessa passagem para o nosso tempo e descubra como a promessa de Deus pode ser a chave para a nossa perseverança em tempos difíceis. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Assim, quando vocês virem a abominação terrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus capítulo 24 é parte do que muitos estudiosos chamam de discurso escatológico de Jesus, localizado no Monte das Oliveiras. Esse sermão é uma resposta direta de Jesus às perguntas de seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos e da sua segunda vinda. A conversa acontece em um contexto em que Jesus está saindo do templo de Jerusalém e os discípulos apontam para a magnificência do templo. Jesus então prediz que não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que realmente aconteceu com a destruição do templo em 70 d.C. pelos romanos. Nos versículos 15 e 16, Jesus faz referência ao sacrilégio terrível, fazendo menção ao livro do profeta Daniel e predisse uma blasfêmia grave contra Deus. Historicamente, essa abominação foi interpretada como eventos específicos que profanam o lugar sagrado, isto é, o templo. Em 167 a.C., por exemplo, Antíoco Epifânio ergueu uma estátua de Zeus no templo de Jerusalém e sacrificou porcos no altar, um ato de profanação extrema. A instrução de Jesus para fugir para as montanhas revela uma necessidade urgente de escapar de uma ameaça semelhante. O texto destaca a urgência da situação. Não haverá tempo para pegar bens materiais. O foco deve ser exclusivamente na preservação da vida. O versículo 19 mostra a preocupação de Jesus com os vulneráveis, como grávidas e pessoas com crianças de colo, que enfrentarão dificuldades adicionais durante a tripulação. Jesus recomenda a oração para que a fuga não aconteça em condições desfavoráveis, como no inverno ou no sábado, quando as restrições religiosas e as condições climáticas poderiam impedir a fuga rápida. A grande tribulação é descreta como um período de sofrimento sem precedentes. A promessa de que esses dias serão abreviados por causa dos escolhidos mostra a misericórdia de Deus em ação, reduzindo o período de sofrimento para proteger seus fiéis. O que o Senhor Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando que nós devemos estar sempre atentos aos sinais dos tempos. Sim, em 1ª 10, Salonicenses 5, 6 está escrito Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo à igreja de Tessalônica, olha, as pessoas, essa geração está dormindo. Eles estão vivendo como se estivessem embriagados, uns literalmente e outros em seu entendimento. Não podemos viver como eles. Nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, compreender as profecias e buscar discernimento. Em Daniel capítulo 9, versículo 25, o texto diz, Muitos cristãos têm dificuldade nesse sentido. Eles não conseguem ler, entender, nem praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia e por isso vivem muito confusos. Para ajudar, eu desenvolvi um método de estudo da Bíblia que eu explico de maneira muito detalhada. Com ele, eu acredito que você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Se você quiser mais informações sobre ele, eu vou deixar o link na descrição. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, você e eu precisamos nos relacionar diariamente com a Bíblia Sagrada, buscando o entendimento dela. Naquele tempo, quem estiver no telhado, não desça para tirar nada de sua casa. Não é tempo de hesitar em servir ao Senhor Jesus. Não é tempo de servir a Jesus com reservas. Esse sermão de Jesus, há dois mil anos atrás, ele já revelava urgência. E dois mil anos atrás, o mundo era outro. Ora, se há cinco anos atrás o mundo era outro, imagine há dois mil anos atrás. Nós estamos vivendo dias dos quais o Senhor Jesus profetizou. E com relação a isso, o provérbio 22, 3 diz O prudente vê o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A pergunta é, quem é você e quem sou eu diante dos sinais da vinda de Jesus? Como você está se comportando? Como eu estou me comportando? Como o prudente ou como o inexperiente? Outra coisa que é importante perceber na profecia de Jesus é que as pessoas não teriam tempo para cuidar de seus bens materiais. Pois é. Em Mateus 24, versículo 17, o Senhor Jesus ainda falando sobre isso, ele diz, Naquele tempo, quem estiver no telhado não desça para tirar nada de sua casa. Não daria tempo. E é muito oportuno falar sobre isso por causa da tragédia que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Em um momento, as pessoas estavam com suas vidas funcionando tudo em ordem. E em um outro momento, elas haviam perdido tudo. Por isso, o Senhor Jesus, ele nos incentiva tanto a juntar tesouro no céu. Porque a enchente do Rio Grande do Sul pode até ter acabado com tudo das famílias de lá. Tudo que é terreno. Mas não conseguiu tocar em suas riquezas celestiais. Por isso, Jesus nos manda a juntar tesouros nos céus. Meu irmão, minha irmã, a minha prioridade e a sua, deve ser conhecer a Jesus e buscá-lo diariamente. Lembre-se disso. Priorize a sua vida, a sua alma e a alma da sua família. Sim, a sua vida e a vida da sua família. O seu relacionamento com Deus. Leia a Bíblia em família. Ore em família. Cuide da sua família, pai. Cuide da sua família, mãe. É o melhor, o maior, o maior bem. A maior herança que você vai deixar para os seus filhos. Não são bens materiais. É o conhecimento de Jesus que vai mudar a vida deles. Em Gênesis capítulo 19, versículo 17, está escrito Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, isto é, um dos anjos. Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. A urgência dessa fuga é a mesma urgência com que eu e você precisamos viver hoje. É a mesma urgência com que eu e você precisamos viver a nossa vida diária. Renunciando a este mundo mau, porque ele é frágil e passageiro. Mas a nossa herança celestial, ela é firme e eterna. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quando eu estava meditando nesse texto, algo me ocorreu. O Espírito Santo falou algo ao meu coração. Perceba que Jesus, ele manda orar. Não para que isso não aconteça. Não para evitar todas essas coisas. Ele manda orar para que Deus tenha misericórdia. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno ou no sábado, diz o versículo 20. Em nosso relacionamento com Jesus, muitas coisas são assim. Há muitas coisas que a nossa oração pode evitar. Mas há coisas que a nossa oração não vai evitar. E essa é uma delas. Sendo dito isso, tendo isso em mente, prepare-se para enfrentar grandes desafios em sua geração. Eu confesso a você, abrindo meu coração. Quando eu era novo, convertido ou mesmo adolescente, antes de conhecer a Jesus. Muitas das coisas que nós vemos hoje, eu achei, quando adolescente, que nós nunca veríamos. De verdade. Eu achei que algumas das coisas que nós estamos vendo hoje, que a minha geração vê hoje. Somente as pessoas na grande tribulação, nos anos finais da terra, veriam. Pois é. A minha geração já viu uma pandemia. Já está vendo, neste momento, vários conflitos e várias guerras. Desastres naturais, escalando, se tornando cada vez mais frequentes. Em Efésios, capítulo 6, versículo 13, está escrito. Por isso, estão toda a armadura de Deus. Para que possam resistir no dia mau. E permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo. Por isso, é por causa dos sinais. Que você não pode brincar de ser cristão, nem eu. Nós precisamos levar a nossa fé a sério, porque Jesus avisou. E os sinais estão aí. E os sinais estão aí. Para quem quiser ver, crentes ou descrentes, podem olhar e ver os sinais. O que nós vamos fazer com essa informação, somos nós que decidimos. Mas, meu irmão, minha irmã, a tribulação é intensa. É mesmo, é muito intensa. Mas tenha em mente que ela é temporária. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 6 a 7, o apóstolo escreve dizendo. E ele vai voltar. Ele vai enxugar dos seus e dos meus olhos toda lágrima. Ele vai estabelecer novos céus e nova terra. E nós estaremos com ele para sempre. Mas até que ele venha, cuide bem de ti mesmo e da sã doutrina. Vamos orar? Vamos orar? Pai Santo, nós nos voltamos para o Senhor em oração. Em tempos de incertezas, mudanças, conflitos, nós buscamos sua presença e orientação. Como vemos nas palavras do Senhor Jesus em Mateus 24, onde nós vemos tantos desafios e tripulações nos últimos dias, nós pedimos por força e sabedoria para permanecer firmes em nossa fé. Pai Santo, ensine-nos a reconhecer os sinais dos tempos com discernimento e prudência, conforme está escrito em tua palavra. Que possamos estar preparados, sem medo, para agir com rapidez e coragem guiados pelo teu Santo Espírito. E nunca perderá a esperança ou a fé em tuas promessas. Imploramos que o Senhor proteja os vulneráveis entre nós, como as grávidas, bebês, idosos. Dê a nós a capacidade de ajudar e amparar uns aos outros em amor fraterno. Abrevia, Senhor, os dias de aflição e volta, como o Senhor prometeu, por causa dos seus escolhidos. E renova em nós a certeza de que mesmo nos piores momentos, a sua misericórdia e amor prevalecem. Nós oramos assim crendo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber qual o custo de olhar para trás durante a crise, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Guarda a minha alma, Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.